Música Ministro da Saúde Marcelo Castro esteve em Rio Branco nesta sexta-feira para vistoria a obras do Governo Federal em parceria com o Estado. O ministro aproveitou a oportunidade para defender o retorno da CPMF à contribuição provisória sobre movimentações financeiras. A agenda do ministro Marcelo Castro em Rio Branco começou às quatro da tarde com visita ao Hospital de Trauma e Ortopedia do Estado. Acompanhado do governador Tião Viana, ele conheceu o setor de imagem que corresponde 10% da obra em andamento. Em seguida, Marcelo Castro ouviu pacientes no Hospital das Clínicas. Portadores de hepatites agradeceram os medicamentos que o Ministério da Saúde enviou recentemente. Os remédios contra a hepatite C, segundo os laboratórios, garantem cura acima de 90%. Durante o discurso, o ministro da Saúde reforçou seu posicionamento em favor da CPMF, o imposto do cheque. Para ele, somente os ricos não querem a aprovação do imposto. Não vamos em onda de rico não, porque quem não quer pagar CPMF são os ricos e aqueles que têm dinheiro ilícito, que têm dinheiro sujo, que não querem ver o seu dinheiro rastreado nos bancos. Nunca vi um pobre se queixar de CPMF. Uma pessoa que ganha mil reais, vai pagar dois reais de CPMF para ter a saúde? É evidente que o brasileiro acha que o seu dinheiro não está sendo bem aplicado. Mas na hora que o cidadão, a cidadã brasileira souber que vai contribuir um pouquinho do que ganha, para ter uma assistência de boa qualidade, que ele vai poder se dirigir a um hospital e ser tratado com respeito, com dignidade, quem é que não está disposto a fazer esse pequeno sacrifício? A agenda do ministro no Acre teve o objetivo de vistoriar obras públicas de saúde em andamento e também os convênios para aquisição de equipamentos. Os compromissos do ministro da Saúde no Acre concluíram com visita às obras do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco e também da UPA da Cidade do Povo. Legenda Adriana Zanotto